Oi galera, hoje eu tô jogando futebol E? Gol! E qual a camiseta? Do Barcelona! Não vai fazer seu gol? Lá vai ele galera, ele vai começar, ele chutou, primeiro chute na bola Ele vai fazer o gol, tem que acertar dentro do gol, ele tá correndo pro... Ele tá conduzindo a bola Ele vai até o gol, ele vai até o gol, ele vai até o gol Vem aqui ó, vem aqui bater a minha mão Valeu, agora do outro lado o gol Ele vai fazer mais um golaço lá do outro lado Vai conduzindo a bola Ele vai indo em direção ao gol Debrou um, debrou dois Vai fazer o gol No gol, no gol Ele vai pro gol, ele vai pro gol Puxou, vai lá dentro Gol Golaço Vai lá então fazer mais um lá do outro lado E vai de novo, tem que acertar dentro do gol, não pode errar Lá vai lá no finalzinho tem que acertar dentro do gol Não pode errar Lá vai, lá vai No gol, no gol Acertou Acertou mais um, é gol Tem que acertar lá dentro Tem que acertar lá dentro E ele tá rindo galera Fazendo gol pra galera Ai não foi Vai, agora vai, agora vai, gol E esse golaço Tem que ser dentro do gol Lá do outro lado Cansou? Descanse um pouco Pede um like Pede um like Pede Agora dá um like Pede Eu quero um pouco de Aguardar a minha acaada